Olha só, no Vale do Aço, cinco pessoas foram presas, suspeitas de participação no crime de tráfico de drogas. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, na região conhecida como Morro do Cruzeiro, em Mesquita. Gisele Ferreira tem os detalhes. Gisele, quando essa ação aconteceu? Saulo, a ação da Polícia Civil aconteceu depois de denúncias anônimas relatarem que havia grande movimentação de tráfico de drogas no Morro do Cruzeiro, em Mesquita. Os policiais civis estiveram no local, cercaram a residência onde essas pessoas estariam traficando drogas e abordou quatro jovens. Quando foi feita essa abordagem, um deles tentou dispensar uma sacola que continha nela 24 pedras de craque. Os outros também, com eles, foram encontradas pedras de craque, totalizando, então, a apreensão de 110 pedras. Estes materiais, os entorpecentes, foram levados e apreendidos, levados para a Delegacia de Polícia Civil, junto com os jovens que terminaram presos. Saulo? Obrigado, Gisele. Gisele, você me deu um susto. Eu achei que você ia falar que a polícia tinha tomado tiro também nessa ocorrência, mas, graças a Deus, não teve ninguém ferido. Nem a polícia e nem outras pessoas que, algumas pessoas que agora, né, algumas pessoas envolvidas com a criminalidade que estão aí enfrentando a polícia. Graças a Deus não houve isso nessa ocorrência de Mesquita.